O que é a liberdade? 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 O rei venha, o rei venha, o rei venha. O rei venha, o rei venha, o rei venha, o rei venha. O rei venha, 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 o rei venha. Os meus filhos são agora! Os meus filhos são agora! Os meus filhos são agora! Aí é uma alaquilha filha Começa a fazer Hoje é um sábado Os meus filhos são agora! De uma maneira eu lhe respondi como um sábado Me dá um pedido para um sábado Escute bem antes de que se vá Você deve levá-se este livro Debe levá-se Aqui estão os contos secretos onde há um momento explicado E os meus filhos são agora Para que veam Porque não me importo Porque eu descubri que tem nada de ispano 8 dólares Aqui estão os dois Um é meu livro O outro é o de a minha vida E se você pudesse E se você pudesse O poder Comprar o poder Para que vocês E este livro Vai transformar seu pensamento E se transforma seu pensamento Transforma suas actitudes Aqui estão! Aqui estão os dois filhos E este livro é o Yanqui E este livro é o Mariano Oliveira René González Hizo o prólogo Eu te lhe recomendo Não porque é o que eu digo Siga porque aqui está a vida Aqui está a vida Isso custa Digo que dois ofensas de Marconi Se 10 dólares é uma carga Ah! E esse livro me existe E esse livro me paga cáncer E esse livro me dá carros Isso é o que faz Alimentar os filhos E financiar campainas E ao ano Eu gasto a impulsar As campainas concreto Sobre 130 mil dólares Que se eu guardar Poder estar melhor Estar melhor Mas como eu aprendi algo Que eu não aprendi Para mentir Para mentir Para mentir Por isso eu fico apasionado Para mentir Digo que esse livro Digo que esse livro Digo que esse livro Será partícipe De la bendición De bendecidora Gracias Que o senhor esteja aberto Para ti Ah! De me dizer algo Se não tem caso Porque isso me passava muito A gente diga Ah! 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 Obrigado. Obrigado.